Fala tio Chico, beleza? Tudo bom? Cara, eu tenho uma dúvida, tá? Eu nunca mergulhei nos detalhes com relação ao modelo de negócio dessas marcas como o Royal Field, BMW, Kawasaki, tudo que tem, que são marcas que tem tipicamente o preço das peças de forma absurda. Eu tinha pesquisado alguns valores da BMW, foi o que me fez desistir, eu pirei na moto e acabei desistindo na BMW da 310 e acabei desistindo por causa disso. Aí eu vi você mostrando na live do dia 12 de setembro agora, ontem, os preços das peças da Royal Field, assustador, né? E aí eu te pergunto, essas moldes, realmente é justificável esses preços cuja importação é tão alto, tá? Porque isso é um fator que dificulta muito a competição desses caras e é um fator de decisão que a gente pensando no custo do Brasil, né? O quanto as coisas que são caras, essa decisão importa, né? Peças paralelas importam muito, né? Muito, muito. E aí eu te pergunto, o que é que falta para essas marcas chegarem, né? Por exemplo, a BMW da 310, eu acho o preço da BMW da 310 excelente, né? Se você pegar uma promoção boa e tal, pensando aí principalmente no nível de qualidade que você compara com as binárias. E aí eu te pergunto, se a BMW tivesse, né? Eu sei que é outra categoria de molde e tudo, mas a nível de exemplo, né? Se a BMW tivesse peças de peças mais convidativas, peças paralelas e tudo, ou para a Royal Field, né? A Kawasaki, a mesma coisa. Se tivesse peças mais baratas, essas moldes venderiam mais. Mas é tão difícil, né? Conseguir isso, essas marcas, essas montadoras conseguirem fazer parcerias com fabricantes de peças paralelas para que elas possam ter esse atrativo. Porque isso, por exemplo, importa para caramba, né? É um fator muito de decisão. Eu escuto muito, principalmente em motos até 250, 30 cilindradas, que é, você não vai conseguir achar peça alternativa dessa moto. O que falta para essas montadoras fazerem esse movimento? Primeira coisa, um beijo, Ui Coelho. Sua pergunta é essencial, importante. Para muitas pessoas entenderem, eu já fiz um vídeo explicando o porquê das peças serem caras. Mas nunca é demais reforçar isso. Peças de motos são caras no Brasil por causa dos impostos. É esse o motivo. Porque as motos são fabricadas fora. A maioria das motos, elas são fabricadas com exceção das motos já nacionalizadas pela Honda e Yamaha ou as que são desenvolvidas no Brasil pela Honda e Yamaha, que estão aqui há décadas. Então, nós temos aqui vários modelos que são desenvolvidos no Brasil, fabricados no Brasil. XRE 300, XRE 190, ACGs, que são as motos que têm mais peças aqui disponíveis. A própria CB300F são modelos desenvolvidos no Brasil, fabricados no Brasil. E a própria Honda, assim como a Yamaha, eles têm, muito mais a Honda, tem parceria com empresas que, sob licença, fabricam peças paralelas. E as pessoas confundem peça paralela com baixa qualidade. Nem sempre as peças paralelas são de baixa qualidade. Elas só não são originais. Mas todas as peças paralelas de alguns modelos estão sob licença da marca Honda, Yamaha e qualquer outro modelo. Eu preciso contextualizar para as pessoas entenderem. E essas marcas, Honda e Yamaha, têm muita parceria com a indústria brasileira, que fabricam essas peças paralelas. Tem muita marca boa. Muita marca boa que fabrica peça paralela. E por isso, essas motos, elas têm uma saída maior, têm uma valorização na revenda. E a Honda, ela se perpetua aqui no mercado como a líder de vendas, porque ela fez muitas parcerias. E aí vem o seu ponto. O primeiro, a primeira questão é a dificuldade de importar peças. Aqui no Brasil, o governo, e o culpado disso é o governo, primeiro de tudo. É o governo que bota uma alíquota de imposto para peças absurdo. É fora da realidade. E aí você pensa o seguinte. Bom, as motos, elas são montadas no regime CKD, ou seja, elas vêm desmontadas num kit e são montadas na Zona Franca de Manaus. Todas as montadoras de motos, todas não, com exceção da Shineray, que está lá em Pernambuco, mas a grande maioria das montadoras estão lá na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque lá na Zona Franca, eles têm incentivos fiscais e isenção de impostos no regime CKD. Completely Knocked Down, ou seja, são motos desmontadas que vêm num kit e são montadas numa linha de montagem lá nas montadoras. E por isso o governo dá isenção de impostos, o que não ocorre nas peças. Então não tem isenção de impostos para as peças. E esse é o problema. Por isso que uma moto acaba tendo um valor de acesso mais interessante e as peças são absurdamente caras. Há exemplo da Bajad, que não são caras as peças, por enquanto, porque existe um subsídio da montadora lá na Índia, que está botando aqui no Brasil dinheiro, como a Royal também tinha preços de aquisição das motos convidativos, que acabou a partir de 2023. As motos começaram a ficar num preço absurdo, mas a Royal sempre teve uma política de peças caríssimas. Sempre, desde o início. Por quê? Porque são peças importadas. E a Royal não fez nenhuma parceria com outras, com indústria aqui no Brasil, para montar as peças, para fabricar, desculpa, as peças sob licença. E aí vem a questão da estratégia dessas montadoras. Algumas montadoras simplesmente não querem. Eles não querem nenhum tipo de parceria com empresas nacionais para fabricar peças sob licença. A Royal não tem esse interesse. Por quê? A Royal Brasil, eu vou pegar a Royal Brasil como o maior exemplo, mas aplique em BMW, Triumph, Bajad, aplique para todas essas, tá? O que que acontece? A Royal, ela tem hoje em torno de 20 concessionários. Eu vou falar 20, pode ter 21, mas vou falar 20. A Royal Brasil, ela ganha não somente vendendo moto, mas ela ganha com as franquias, que são os concessionários. Concessionário nada mais é do que uma franquia da marca. Ela tem a licença, a permissão de vender as motos, e aí vai ter aquela concessionária com tudo ali dentro de uma concessionária Royal. Tudo, 100% que está ali, tem que ficar de acordo com o que a marca manda. Eu vou dar um exemplo. O balcão, quando você chega na Royal Winfield, de qualquer lugar do Brasil, o balcão onde ficam os vendedores, aquele balcão é vendido pela matriz do Brasil. Você tem que comprar na mão da Hebra, que é a Royal Winfield Brasil. Um balcão daquele ali, uma peça de madeira, custa 3 mil, 5 mil reais. Você tem que comprar com eles. Você não pode chegar para um macineiro e falar assim, ó, eu quero que você pegue aqui a planta da Royal e você faz aqui igualzinho. Não pode. Você tem que comprar com a Hebra. A Hebra vai te vender o mobiliário. A Hebra vai te vender aquele sofá que a pessoa senta. A Hebra, que é a Royal Winfield Brasil, vai te vender as prateleiras. A Hebra vai te vender toda a decoração da loja. Tudo é a Hebra que te vende. Ou seja, se for uma mesa de 10 mil reais, 20 mil reais, você vai ter que comprar aquela mesa de 20 mil reais da Hebra. Então eles ganham dinheiro em cima disso. Eles ganham dinheiro em cima do franqueado, que é o concessionário. Porque você não vai comprar uma mesa daquela por 3 mil reais. É um absurdo. Mas a Hebra ganha dinheiro em cima disso. Eu estou dando o exemplo da Hebra, que é o Royal Winfield Brasil. Mas tem a Triumph, tem outras marcas que para você montar uma concessionária, você paga para eles. Você tem que comprar tudo na mão deles. Então isso é mais uma forma da montadora ganhar dinheiro com os franqueados, os concessionários. Quando você vai para uma Bajad, para uma Honda que é mais popular, a concessionária não tem aquele aspecto tão premium, entre aspas. Então você tem uma concessionária mais popular, que os mobiliários... O mobiliário é mais simples, aquela mesa... Mas você também compra na Honda Brasil. Você não pode chegar ali numa loja de cadeira e comprar a cadeira qualquer. Não, tem que comprar com a Honda. Cadeira vermelha. A mesa tem que ser igual. Por isso que você tem uma... É homogêneo. Você chega numa concessionária Honda, você reconhece. É Honda. Por quê? Porque você compra tudo com a montadora. Tudo. Então eles ganham dinheiro com isso. A partir do momento que eles começam a fazer parcerias com empresas que fabricam peças, esses concessionários vão falar assim, pô, velho, você vai me quebrar, pô. Eu estou comprando aqui, eu tenho que comprar. E aí vem a lei Ferrari. O concessionário fala, pô, eu fiz aqui um contrato com você que eu tenho que comprar 100 peças, 20 motos todo mês, e você fecha um acordo com uma indústria que vai fabricar peça paralela? Aí você quebra minhas pernas, amiguinho. É o concessionário Royal falando para a Rebra. Royal Winfield Brasil. Aí o que o Royal Winfield Brasil faz? Para não prejudicar o que ele ganha dinheiro, porque o concessionário paga todo mês lá para a Rebra. Ele compra coisas, ele compra peças, ele tem um contrato que ele tem que pagar e comprar uma cota mensal. Então é dinheiro que ele todo mês tem que dar para a Rebra. E aí se a Rebra vai lá e olha para o lado e fala assim, pô, vamos fazer uma parceria com aquela indústria, aquela e aquela para vender peças paralelas. O concessionário deixa de ganhar. E o concessionário vende peça cara, peça original. E aí você não consegue comprar peça da Royal paralela porque só vende original. porque o ciclo se repete. Este é o problema do Brasil. E é um problema insolúvel. É insolúvel. Porque o governo não vai baixar o imposto. Não quer perder a boquinha. Porque se o governo chegar e disser assim, ó, vamos baixar o imposto, todas as montadoras que montarem as motos lá em Manaus, a gente também vai dar isenção das peças. Aí a peça cai o preço. Mas pode ser que a ganância da montadora seja tão grande e o brasileiro continua pagando que a montadora nem baixa o preço. Mas hoje o que acontece é que as peças não têm isenção. Mesmo que você monte a moto lá em Manaus, as peças não têm isenção. Então paga um imposto absurdo. Por isso que as peças da Suzuki são caras, peças da Triumph, todas, Harley, tudo caro porque o governo enfia a faca. E essas montadoras, eles não têm interesse nenhum de fazer parcerias, com exceção da Honda. A Honda, ela tem muita concessionária. Ela avançou muito no Brasil e a própria montadora, ela não atende a demanda. E ela entendeu que dá para atender os concessionários e ainda dá para fazer o por fora, vendendo a licença para essas indústrias. Então é tão gigantesca a Honda que para eles, se eles colocarem sob licença, ainda dá para o concessionário ganhar. Vocês entendem o quão gigante é a Honda? 75% do mercado. Então o concessionário, sob garantia, ele vai ter três anos vendendo peças originais para aquele cara que comprou a moto da Honda. Então ele vai continuar vendendo peças. Então a Honda ainda ganha na licença que ele cobra da indústria. Então a Honda, ela ganha em várias frentes. Porque ela é tão gigante, ela tem mais de mil concessionários. Então eles conseguem fazer isso. Por isso que a Royal com 20 não consegue. E outras montadoras menores não conseguem fazer o mesmo que a Honda. Por isso que a Honda tem tantas fábricas que fabricam peças paralelas. Eles conseguem licenciar essas peças. Essas peças paralelas. E uma Royal não consegue, porque senão eles perdem dinheiro. Eles vão desagradar os concessionários. E a roda continua girando e a gente se lascando. Então o governo, o principal vilão é o governo que coloca uma taxa de imposto absurda para as peças. E esse é o grande problema das motos no Brasil. Peças. E aí vamos para o carro? Por que que carro hoje você consegue comprar peça mais barata do que moto? Peça de carro é mais barata do que peça de moto, gente. Uma caixa de direção Fiat custa mil e cem reais. Mil e poucos reais. Vai olhar uma peça que tenha a mesma complexidade de uma moto. É o dobro. Olha, só para vocês entenderem a loucura. O escapamento de uma moto de uma Vestron. Vou dar exemplo. O escapamento de uma Vestron 650 custa 10 mil reais. Aquela bazuca, o escapamento, a ponteira, 10 pau. 10 mil reais. Então são essas disparidades. E num carro você não vai pagar isso. Você não chega nesse ponto. Então motos, a carga de imposto para as peças de motos é absurdo aqui no país. E isso gera essas incongruências, essas disparidades aqui no Brasil. A culpa maior é do Estado. é do Estado. Música 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 Música